Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras, mas hoje vai ser um vídeo de compras como eu já não faço, há mais de um ano e tal aqui no canal. Eu no outro dia percebi-me que eu não faço um vídeo de compras sem ser de maquilhagem, há mais de um ano. O último haul de compras de moda, tipo roupa, que eu fiz aqui no canal foi em 2020, 20, portanto estamos em 2022. Eu sei que foi ali na altura dos saldos de Natal do ano de 2020, se não estou em erro. Sei que, já se passou demasiado tempo, bora fazer um vídeo de compras de roupa. E portanto é isso que vamos fazer aqui hoje. Tenho algumas coisas da Primark, tenho coisas de usar, encomendadas online, está aqui a caixinha. E tenho Asus e Woman's Secret. E portanto, o vídeo de hoje vai ser a mostrar-vos as minhas comprinhas dos saldos. E portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso que vamos começar. Bom, então podemos começar já com a Woman's Secret. A coisa é muito óbvia, não é? Eu fui a Woman's Secret comprar pijamas... Completem, em baixo. Comprar pijamas do... Exato, se vocês não... Pronto. Eu preciso? Não. Mas eu quero. Pronto. E então, como se eu já não tivesse pijamas do Harry Potter suficientes... Aliás, todos os meus pijamas, neste momento, todos, todos, são do Harry Potter. E eu tenho quase mais pijamas, por serem do Harry Potter, do que propriamente roupa normal para andar na rua. Não sei o que é que isso quer dizer, mas eu tenho uma obsessão e isso, pronto, não é novidade. E então fui comprar mais pijamas, porque estavam em saldo. E então comprei. O primeiro pijama de veludo que eu comprei foi o ano passado. Não, foi há dois anos, acho eu. O Harry Potter também apareceu aqui em Hall. Foi o meu primeiro pijama de veludo e foi, sem dúvida, tipo, life-changing. Eu pensei, eu quero tudo de pijamas de veludo agora porque são do conforto absurdo. E então, eu agora queria um pijama de veludo também do Harry Potter, como o outro que tinha, mas o outro, como é, de veludo vermelho. Agora queria um que fosse mais azul. Este é. Assim, as calças são, pá, de veludo, normais, às vezes escuras. Tipo, textura mais sedosa de sempre. Os pijamas de veludo, eu digo-vos, não tem que ser do Harry Potter, ok? Se forem eu, eu tenho que ser do Harry Potter porque é um traço da minha personalidade. Mas, experimentem só, mesmo não gostem do Harry Potter, experimentem só um pijama de veludo e depois falem comigo porque vão ver que vai mudar a vossa vida. E depois a parte de cima é esta assim. E ele era, o preço original era R$36,99 e eu comprei o pijama a R$16,99. Foca só neste pijama de veludo, que é a cena mais confortável de sempre. E o guys, sério que pijamas de veludo são tipo... Eu não consigo explicar. A sensação no corpo é tipo... Eu juro que vocês nunca... Vocês, enquanto não tiverem um pijama de veludo a bater na pele do vosso corpo, vocês não vão entender. A cena mais confia que existe no universo é o meu segundo pijama de veludo. E então, quando estão novos, é tipo... É suavidade. Não aguento. Pronto, é assim, riscas, 9 and 3 quarters, grandalhão também é um meme. E a calça é azul, básica. E a cena mais confia de sempre. E, portanto, comprei outro, comprei outro. Também nos tons mais azulados, porque eu dei... Dei conta que tinha... Como eu até sou o Gryffindor, eu tinha mais pijamas nos tons avermelhados. Aliás, quase tudo que eu tenho de Harry Potter é mais nos tons avermelhados, porque, obviamente, a minha equipe é Gryffindor. E então decidi que agora eu queria contrariar a cena, porque eu quero tipo de todos, porque o Harry Potter é tudo para mim. E então, agora foi dois azuis. E então foi um veludo e um polar. Polar, a parte de cima é... Boé de giro, é assim, polar. E é quase como se fosse tipo camisola branca. Quase como se fosse tipo camisola... Entre a camisola e o polo. É boi de giro, porque vem assim, tipo gola alta e tem aqui estes botões. E tem o símbolo dogwards. E, bem, a parte de cima é simples, quentinha, que é tudo o que preciso. Também é o tom M. O tom M também é o M. E a parte de baixo é também azul. E tem, obviamente, o símbolo dos Deathly Hallows. Tem os óculos. Tem cenas variadas. E é assim, um polarzinho. E então, um de veludo e um polar. Os dois nos tons azuis. E este, eu acho que este até foi mais barato. Mas eu percebo, porque imaginem, o polar é efetivamente mais quente. Mas o veludo é muito mais confortável e muito mais sedoso. Este, então, o preço original era R$36,99 também. E eu comprei o a R$13,99. Eu comprei-os no mesmo dia. Portanto, nem foi tipo segundos saltos, nem nada. Vamos ver, é de clique. Tipo botão. Não é botão, é... You know? Ah, tá bom. Podem pôr até cá acima se quiserem. Vá, eu vou exemplificar. Embora eu não queira sufocar. Com o Covid aqui todo dentro preso. Mas eu vou exemplificar, porque é momentâneo. Sai, sai de dentro de mim. Ok. Este é o polar. É muito quente. Mas tipo, cozy, quente. So cute. As calças. As calças. Eu não tenho de elasticidade. It's very cozy, very cute. Tem um elástico muito fixe na cintura. E é um ebe grande. Pá, não é. Epá, eu só faço figuras na internet. Eu só faço figuras na internet. A câmera já não enfoca em mim, porque é tipo Rita. Não vamos focar na tua estupidez. Depois temos Zara. Uma delas, um dos produtos, vocês já... Produtos, um dos artigos, vocês já viram aqui em vídeos. No vídeo de primeiros impressos, eu estava a utilizar isto. Isto é uma camisa barra casaco de flanela. Bué de grosso. É bué de fixe. É mesmo o meu género de... Ai, continuo a dizer produtos. Isto não é um produto, isto é um artigo, um item. Uma roupa. Então, esta é tipo camisa largueirona. É que tipo, eu uso isto como um casaco. Mas isto é tipo camisa casaco, porque é grosso. Eu acho que isto é na verdade para utilizar mais como casaco, como camisa. Mas eu também já o utilizei como camisa. É também o M. E eu não me lembro quanto é que eu comprei isto, porque eu já o utilizei, então já tirei a etiqueta. E é, bem, é assim azul, lá os xadrez quadrados, azulado. Está aqui um padrão de azul, tipo, em tudo, não é? E, ah, tem ali mais uma cena azul. Eu ando, efetivamente, numa cena de azul. Oh my god, a minha próxima também é azul. Está aqui um padrão, claramente. Bem, camisa, casaco, grandalhão de flanela, bué de confie, bué de quentinho e, pá, pronto. É mesmo aquela cena, é assim aquelas vibes, tipo, pai, isto faz lembrar os casacos do meu pai e, na verdade, eu fui jantar com o meu pai há pouquíssimo tempo e ele apareceu com um casaco, assim, deste género e estávamos os dois match e foi sem querer. Portanto, isto faz-me sempre lembrar o meu pai, mas eu gosto destas cenas. A camisa é, sem dúvida, um dos, se não o meu item favorito deste rolo inteiro. Isto é um M, portanto, é o mesmo grandalhão, estão a ver. Podem utilizar assim como tipo casaco, porque isto é grande, quente e grosso, portanto, usa-se muito bem como casaco. Desculpa, é o meu telefone. Usa-se muito bem como casaco, estão a ver, é tipo, giant. Giant. Eu tenho um metro de 70 e dá bem até, tipo, alguros na perna. Portanto, é grandalhão, é bué cozy, bué cozy, bué cozy. É mesmo, adoro. Pronto, isto é, obviamente, relax de fita, é mesmo aquela cena, tipo, pronto, relaxed, country, countryside relaxed, que é bué o meu... Eu até, tipo, eu até fico incomodada e envergonhada de dizer estilo, porque, tipo, estilo é uma coisa que eu não tenho muito, mas vá. Pronto, podem utilizar assim como casaco, que é como eu tenho utilizado, portanto, com uma t-shirt por baixo, só que é bué da quentinho, portanto, serve basicamente como casaco, obviamente. Neste pleno inverno só isto não chega, mas se tiverem, por exemplo, uma camisola por baixo, está-se bem, ou então podem fechar. Tipo, eu não gosto de fechar até o pescoço, porque sinto um bocado sufocada. Não vou mentir, e neste momento em que eu estou a gravar este vídeo, eu estou no meu quarto dia de Covid. E, portanto, embora eu esteja bem, não me apetece sentir-me sufocada, não é? Só naquela. Anyways. Ou então, assim, podem utilizar assim mesmo para não fechar, com uma camisola do interior por baixo, ou uma camisola de ponto por baixo. É oversized, ok? Se não quiserem, está claramente grande, mas é, eu acho que é mesmo suposto ser assim, pelo menos eu gosto deste oversized fit. Flanela bem quentinha, bué, mas sim. E depois, comprei, comei uma camisola, daquelas tipo, eu não sei se isto é propriamente lã, mas parece lã, isto não deve ser lã. Já está manchada. Bem, camisola de lã de gola alta, assim azulinha, isto é o tamanho M também, tudo é o tamanho M. E esta custou-me R$12,99. Eu não sei qual é que é o preço original dela. E é assim, azul clarinha de gola alta, cozy e é o tamanho grande, o M, digo, ai meu Deus, eu não consigo falar. O tamanho M é um tamanho grandalhão, largueirão, dá para utilizarem com outras camisolas por baixo e eu adoro estes azulzinhos assim bebês. É a camisola de molha azul, cozy Rita. E na action é a cena mais cozy de sempre. Devo dizer que se não tiverem nada por baixo, não pica propriamente, mas pica um bocadinho. Tipo, não é picar propriamente, mas faz umas comichõezinhas que eu não gosto. É um bocadinho esquisita com o material, tipo, diretamente na minha pele. Portanto, eu acho que pelo menos preciso de uma camisola fininha por baixo. Mas é bué da quente, bué da cozy. Obviamente é a largarona. Isto é um M, muito grande, muito grande. Até nas mangas vocês conseguem ver. Tem a gola, tipo, ela é grandalhona, ok? Vocês podem, obviamente, dobrar como quiserem. Em três ou em dois. Acho que até em três. Fica giro. Mas eu gosto mais assim em dois. Se bem que se eu estiver com base eu faço tipo assim, normalmente até. Tipo, tipo assim. Não sei se dá para perceber. Percebem? Para dentro e para fora. E, pá, é muita querida. É muita querida, muita cozy. É Rita, Rita cozy. Rita cozy mode activated. Desculpem isto. Sai Covid. Deste corpo que não te pertence. Ok. I like it. Gosto bem deste azul. É, pronto. É grandalhona, largarona, compridona. But I like it. I really like it. Aqui é um bocadinho grandalhona. Portanto, se não querem este fit assim, eu se calhar, entretanto já não teria etiqueta, eu se calhar até era menina para ter comprado um S. Porque eu acho que o S não ia ficar mal, principalmente, nesta zona. Está esquisito assim. Mas, eu já tinha tirado a etiqueta e tipo, está-se bem. Porque cozy, cozy é cozy. E, por fim, uma t-shirt branca, que também encomendei no Também o M, no entanto. Arrependimos já um bocadinho de não ter encomendado no S, porque o M é um bocadinho grande. Mas, bem, é assim, t-shirt branca clássica. Tem um smiley, tipo um emoji, aqui. E diz N.I. de Nova York. E tem aqui um corte, que foi o que eu achei mais giro. Deste lado, este corte aqui, vê-se um pedacinho de ombro e fica muito giro. Aqui está a t-shirt de Zara, estão a ver? É uma t-shirt básica branca. Tem, tipo, o smiley face bordado, mais o New York. Mas, eu achei gira. E eu, se calhar, comprava na mesma hora e não tivesse este corte. Mas, eu achei este corte no ombro aqui, tipo, cute, you know? Porque, neste momento, obviamente, eu estou sem auto-bronjador e estou muito escólida. E não é verão e não faz contraste. Mas, eu acho que isto no verão, sabem? Tipo, o branco da t-shirt com um bronze e um bocadinho de pele a aparecer. Mas, eu acho que mesmo que fosse uma t-shirt normal básica, comprava na mesma. Mas, eu gostei desta cena. Só de um lado, meio assimétrica. Mas, bem, é um M grande. Claramente, dá para ver nas mangas. Ginormous. Ginormous. Comprida, larga. Se quiserem mais justa, comprem um S. Mas, gosto. Vamos passar para asos. Comprei uns ténis que estavam bué de baratos. Mas, tipo, estes ténis, eu comprei especificamente para fazer, tipo, ginásio. E eu estava a fazer uns bons ténis, tipo, para correr, para saltar. Para, tipo, bons ténis. Que fossem, tipo, bons. E, então, vi estes da Puma que estavam... Tipo, estes custam para aí 20 euros. Inacreditavelmente macios. Inacreditavelmente confortáveis. E um preço absurdo. Bué de gitos, cor-rosa, bebê. Estes são os Puma Soft Foam. Optimal Comfort. E eu comprei no tamanho 38, acho eu, ou 39. São a cena mais confortável de sempre. Juros por tudo que isto parece que estamos dentro de uma nuvem. Eu nem sei como é que é possível uns ténis tão confortáveis e tão fixos de estarem tão baratos. Mas, efetivamente, há assos. Quando tem descontos, tem descontos à séria. Estes ténis são a cena mais confi que existe de sempre. Uma nuvem. Eu estou com os pés numa nuvem. São muito queridos. Muitos giros. Muito confortáveis. Não faz com que a minha pata grande pareça... Bem, ela é grande mesmo. Mas não faz com que o meu 38 e 39 pareça gigante, sabem? They are very, very cute. They are very cute. Yes. Desculpem. Esqueci-me completamente desta suete que já apareceu também aqui no canal e também é azul e também é da Zara. É uma suete normal, clássica. Tipo aquelas oversized. Também no tamanho M e é assim azul noite. Continuamos com o padrão azul, não vos sei dizer porquê, mas isto também foi da Zara. Já apareceu aqui no canal. Esta aqui porque foi das coisas que eu comprei há mais tempo. Isto que foi comprado em separado, não foi agora nos saltos. Foi comprado antes. Nem sei se esta está em saltos ou não, mas é uma suete básica, normal. Macia, quentinha, oversize, mas é neste azulão noite que eu queria. Eu queria bué este azul assim porque é tipo entre o azul noite e o azul elétrico e é muito vibrante e eu gostei bué da cor. Então olhem, comprei também. Isto também é a Zara. Eu claramente preciso de conhecer uma cena chamada ferro em mar. Eu tenho um, mas não me dou muito com ele. Eu acho que preciso um daqueles... Sabem? Porque a cena da tábua... Bem, anyways, isto é uma suete. Também quem é que vai passar uma suete? Eu gostei da suete porque é por causa da cor. Isto basicamente é suete normal. Só tem uma cena, não tem bolsos, mas eu até queria uma suete assim, na verdade. Mas eu gostei foi mesmo da cor. Eu vi a cor e fiquei tipo... Este azulão é a cena mais cute de sempre. Está a ser um bocado grande em termos de mangas, mas está-se bem. Porquê? Porque é uma suete. E é uma daquentinha por dentro. É aquele tipo algodão por dentro, sabe? É assim... Oh my God, o meu cabelo. Isto também é cabelo. Parece muito giro e amoroso. Mas experimentem tentar. Tentar pôr este cabelo todo para um lado ou para um sítio. E acreditei, it's not easy. Priscila, o quê? You see? That's cute! Esta cor... Eu não tinha nada com este azulão no meu guarda-roupa. E assim que eu vi a cor foi tipo... Yeah, eu não preciso mais sweats porque eu sou a rainha das sweats e das cenas confortáveis. Mas... Este azul é tipo... It's the blue of the season! Claramente eu estou boa numa cena de blues, como vocês viram. Ok, vamos terminar a Asus. Tenho então uma t-shirt às riscas que eu comprei por uma pechicha. Eu adoro riscas, principalmente no verão. Gosto de bué, não sei porquê. E então comprei uma t-shirt básica que estava super barato, preta e branca, às riscas da Asus. Isto é, acho que é a marca própria da Asus. A Asus Design. A marca Asus Design. Normalmente tem cortes muito bonitos. Eu já tenho algumas coisas da Asus Design e gosto muito, portanto comprei esta. É no tamanho 38. É assim, grandalhona, larguerona. Ah, pronto. Riscas para mim nunca são demais. Normalmente eu até vou mais para as riscas azuis, que é tipo as riscas marinheiro. Mas gostei muito desta preta e branca. E, bem, é mais tipo prisioneiro. Mas eu gosto também. E agora temos a t-shirt das riscas, preta e branca, da Asus Design. Este é um 38 tipo normal. Portanto, as mangas são assim, não vão completamente até abaixo, mas está um bom fit. Considero isto um 38 normal. Fica-me, pronto, fica assim um bocado larga aqui nesta zona, mas o comprimento até é bom. É super tipo elástica e confortável. Eu gosto desta zona aqui preta em cima. E that's it. Depois tem esta também de riscas. Mas aqui já temos verde caqui e preto. Não sei, estou com padrões, é os azuis, é as riscas. Esta também é a Asus Design. Tudo que é Asus Design, eu gosto do fit, do corte, tudo. E tem preços muito acessíveis porque continuam a ser marcados. E esta também, esta é no tom 30, isto é também 36. Eu lembro-me que fiz uma encomenda com o 38 e com o 36 e achei que o 36 era um tamanho melhorzinho. Então acabei por ficar com o 36. É a grandalhona, ok? É um 36 grande, eu não costumo ser o 36, eu sou sempre o 38 e o M. Tem um brunó que é aqui nas ombreiras, tipo nos ombros tem assim umas ombreiras de tipo esponja. Ou seja, faz assim uns ombros mais estruturados. Mas é tipo uma t-shirt desportiva que é muito o género das coisas que eu visto. E riscas é a minha cena. Ora, aqui está a da Asus Design. Esta é 36 e também é um 36 grande. Como vos disse, tem aqui no ombro estas cenas. que vai para os dois lados, portanto, que vem aqui para aqui e aqui para aqui. Pronto, e há um 36 também grandalhão. Assim largadinho aqui. As mangas também são grandes. E gosto muito do... I like it. Depois, eu só recomendo em t-shirts. What? Por que é que eu acho que tipo... Por que é que eu estou a recomendar t-shirts no inverno? Não sei, se calhar porque estavam baratas. Esta também é, acho que é a A-Sauce. No caso não é a A-Sauce. Esta é da Monkey. T-shirt também. E agora vão dizer, Rita, não tinhas dito que não gostavas dos violetas e os rostos da vida? E há, não. Não gosto mesmo, mas olhem. Comprei esta no tamanho S. E eu lembro-me que tinha recomendado o M e o S. E são tamanhos enormes. Então fiquei com o S, que era o que me ficava melhor. E é assim, tipo um violeta arrocheado, bebê, que não é nada. Eu não tenho nada desta cor no meu guarda-roupa. Nada. No entanto, eu achei giro porque tinha aqui um nigiri de sushi. E não é autocolante. É cozido. É tipo bordado. E então gostei da cena. Gostei da cor. Achei que isto com bronzeado era capaz de ficar a girar, embora não fosse o meu género de cores. E não foi caro. E então, olha. Assim, para mudar um bocado. Tipo, cor. E um nigiri. Ora então, temos aqui a t-shirt da Monkey. Como vos disse, este é um também um S enorme. Estão a ver? As mangas. Muito grandes. E mesmo aqui, tipo, está grandalhão. E mesmo em comprimento. Estão a ver? Eu tenho 1,70m e ela está assim grandalhona. Isto é, ué, querido. Eu não sei se vocês conseguem ver bem a cor, porque está assim uma luz esquisita. Aquela luz de novo era. Pois, tenho uma t-shirt da Pull&Bear, que eu comprei na ASUS porque estavam com desconto. E é daquelas, tipo, relaxed fit. Que, pá, vocês vão ver que eu gosto muito deste fit assim. Que tem, tipo, entre a manga à cava e a t-shirt. E é toda preta. E isto é o tamanho M. Eu comprei a com desconto e pronto. Isto é também relaxado mesmo, só que eu gosto do corte destas mangas especificamente porque é entre a cava e a t-shirt e fica muito fixe. Fica fresquinho no verão. É fininha, mas assenta muito bem no corpo. Um bocadinho mais comprida atrás, tipo, na zona do rabo. Um bocadinho mais curta à frente. Mas, tipo, básica, mais uma vez, porque é como eu me visto. Ora, e aqui temos a da Pull&Bear. Aquela t-shirt preta básica. Nem à cava, nem ao t-shirt. Estão a ver uma sessão? Probably. Gosto muito do fitinho disto. Lá está, porque ela é assim largueirona. Mas esta cena, não sei, não sei explicar, but I like it. É, tipo, super simples. Atrás é mais comprida. Estava completamente o rabo. É assim, pronto. Normal. Normal size. É o fitinho disto. Gosto bem. Acho que vou também querer em branco, porque básicos, assim, confis e fluidos. São fixos. É boa básica. É confi. É cute. É fresh. Está isto? E o último produto da ASUS é, assim, mais fancy. Da ASOS Designs também. ASOS Design. Marca ASOS Design. Que é, assim, uma, tipo, camisa, camisola, blusa. Uma blusa branca. Que também tem, assim, um corte entre a t-shirt. Não, isto já é mais t-shirt. Mas é, tipo, assim, este tecido parece cortinado. Um bocadinho mais arranjado. Branca. E tem esta gola, assim, que cai aqui no peito e fica muito bonita, porque fica, tipo, não sei, este acentante fica bonito. Fica, assim, meio caído, mas não mostra nada. E depois, em baixo, cruza, cruza e fica boa da giro. Bem, vocês quando virem este vestido vão perceber a cena. Mas fica, assim, uma cena mais fancy. Mais arranjado. Mas é simples ao mesmo tempo. Porque é só os corpos que são um bocadinho mais fancy. E o material a cair no corpo. Na verdade, ela é simples porque é toda branca. Só o mesmo corte. Porque eu não gosto de ter cenas assim... As cenas mais fancy têm que ser ainda assim simples. É mais... Os cortes têm que ser um bocadinho mais fancy ou os materiais, mas depois simples. Então eu gostei desta e apanhei um bom preço. E esta é no tamanho também 38. Esta é a tal... A tal... Esta é um tamanho M. Estão a ver? Eu estava a dizer que isto fazia, efetivamente, uma gola bonita. E fica, assim, caída. Mas nunca se vê praticamente nada. Porque mesmo que eu pus... Também não é grande coisa para ver. But you know? A manga é assim... É tudo muito fluido. É tudo muito giro. Básico. Branco. Mas aqui é, tipo... Atrás é quase transparente. Vocês... Vocês têm que usar mesmo... Este é um soutien verde cá aqui. Portanto, obviamente, vocês conseguem ver. Têm que utilizar um soutien, obviamente, nude. Mas o meu nude está para lavar. Portanto, foi mesmo assim. No entanto, à frente, mesmo que tenho um verde cá aqui, eu acho que não se nota. Porque ele tem, tipo, duplo forro. Portanto, não se vê nada à frente. Atrás é que é um bocadinho transparente, mas à frente é, tipo, duplo. E para além desta gola muito, muito bonita, aí embaixo ainda faz, tipo, aqui um cruzado. Não sei se vocês conseguem ter leitura, mas é, tipo, não cai direito. Faz, tipo, assim... You know? Eu acho que fica elegante, sem ser demasiado cenas. Ok, por fim, temos a primária. Só comprei mesmo básicos. Comprei estas camisolas de malha que servem para camisola de interior básicas. Comprei uma preta. Estas, devo dizer, que, tipo, são grandes achadas, porque elas ficam a 8 euros cada uma. E são boi da quentinhas e muito fixe. Então, comprem em M todas. Verde escura. Vocês podem utilizar como interiores ou mesmo como camisola. Ela não é, tipo, extremamente grossa, mas também não é, assim, fininha para ser, tipo, interior. É aquela intermédio. Eu uso estas interiores por baixo de umas grandalhonas e grossonas, mas também às vezes uso-as sozinhas. Aqui temos a camisola da Primark verde. Gosto destas mangas que até aqui é, tipo, canelado e justo. E depois abre um bocadinho mais. It's very comfy, very cute. É quente, mas não é grosso demais. Isto é um M, pronto, um M fixe. E agora temos a preta. Tem um bom comprimento. Pronto, um bocado mais larga aqui, como sempre comigo, mas... I like it. Tem um bom fit. E são baratas. Which is all we want. E o último artigo foi uma t-shirt que me custou... Acho que isto custou-me 3€, se não estou em erro, porque está ali a etiqueta. Isto foi 3€. M também, cinzenta básica, t-shirt. E só diz... Eu achei piada porque, tipo, boi é barata. É daquelas mesmo relaxed. E gostei porque diz, you're mute. Ou seja, tipo, estás no silêncio. Do género silenciei alguém. Não sei, aquelas cenas. Sabem? Se calhar não sabem, mas pronto. Isso é gira. Eu gosto bem de cinzenta. Cinzenta e verde são as minhas cores. E pronto, eu achei que 3€ era muito bem. Temos a t-shirt cinzenta. Eu tenho mesmo que começar a passar a roupa antes de fazer estes try-ups, porque tudo parece horrível. Uma t-shirt básica e cinzenta, que aqui no seio esquerdo diz, you're mute. Que ele é normal. Eu gosto destes cinzentos assim, meio... Como é que se diz aquele cinzento que tem, tipo, cenas brancas? T-shirts básicas, sabem? Tipo, graphic tease para o verão. Está-se bem. E quando eu deixar de gostar delas, que é o que acontece muitas vezes, tipo, passado, sei lá, um ano ou dois. Eu deixo de gostar delas, ou porque, sei lá, já não me identifico, ou porque já estou farta ou whatever. E ficam depois para treinar. Portanto, depois tem uma segunda utilização. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam, obviamente, de me dizer em baixo nos comentários se tem algum destes artigos, gostaram de algum deles. Houve algum que vocês não tenham gostado especificamente no corpo. Obviamente, vou deixar os links para tudo o que eu conseguir em baixo na descrição. E espero muito que tenham gostado do vídeo. Obviamente, quero saber em baixo nos comentários se querem ver mais vídeos de moda, tipo, hauls de compras de moda ou fazer outfits. Não é muito a minha vibe de todo, porque já perceberam que o meu estilo é, tipo, é o estilo não estilo. Mas se quiserem mais vídeos de moda, digam porque eu fazia... Antes da pandemia eu fazia um bocado mais estes vídeos. E durante a pandemia e o pós até agora eu nunca fiz vídeos de moda. E agora fazendo este tolo eu quero saber em baixo o que é que vocês acham. Querem mais vídeos deste género? Se sim, que tipo de vídeos querem? Podem deixar sugestões nos comentários em baixo. Ou se não, mantenho-me na maquilhagem que é a minha área efetivamente e está tudo bem. E de vez em quando faço um óleo destes e pronto, e chega. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.